Mas que história que eu vou contar pra vocês agora. Na época eu me revoltei com essa história e até me exaltei na televisão porque a mãe se juntou com o padrasto e mataram a criança em Esperantina. Você lembra que... Olha essa criança, meu Deus do céu. Eu fico imaginando qual é a coragem que tem um ser humano. Se fosse um bandido, um assaltante que tivesse provocado essa morte. Mas a própria mãe e o pai, né? A mãe e o padrasto que é uma coisa perigosa. A polícia civil concluiu o inquérito e acaba de indiciar a mãe e o padrasto dessa menina, Ana Caroline, de 3 anos. Ela foi torturada e morta. Feminicídio qualificado no contexto da violência doméstica e familiar. Esse crime aconteceu em abril desse ano em Esperantina, aqui no norte do Piauí. De acordo com a polícia, a criança foi submetida a constantes episódios de tortura dentro de casa. A menina foi abater no hospital de Esperantina no dia 15 de abril com quadro convulsivo, manchas escuras pelo corpo e a clavícula quebrada, fraturada. Olha que coisa linda! Funcionários do hospital desconfiaram da situação, acionaram o conselho tutelar que notificou as autoridades policiais. A mãe e o padrasto estão presos por maus tratos desde abril desse ano. E com a conclusão do inquérito policial, a polícia representou pela conversão da prisão temporária em indiciados para prisão preventiva. Olha aí um garoto, um rapaz desse tamanho, um braço dessa grossura batendo na criança daquela e a mãe assistindo a tudo e colaborando. Meu Deus! Como é que você tem coragem, pelo menos, de puxar o cabelo de uma criança dessa? Meu Deus do céu! Um amorzinho desse, não é, gente? Por favor! Não dá para entender. E aí a mulher se apaixona por um caboclo desse, ela já tinha filha, bota o caboclo dentro de casa, o caboclo aí enorme, um brutamonte, um incrível Hulk desse, né? A menina chora, ele se zanga, a menina gosta da mãe, a menina não quer ele como pai, porque o pai dela é outro e um assassino desse mata uma criança dessa, quebra a clavícula da criança e junto com a mãe vai para o hospital mentindo, chega lá, está a criança morta. Pelo amor de Deus, isso não tem perdão, né? Não tem perdão. Esse mesmo sentimento aí é o que eu sinto hoje quando eu assisti na televisão lá em Israel, esse louco aí, esse primeiro-ministro de Israel, né? O Netanyahu começou a largar a bomba de novo lá na... É uma briga deles aí nessa faixa de Gaza com a Palestina e aí um diz que tem razão. Não, porque invadiram, o outro está invadindo. O certo é que essa briga, ela é religiosa, ela é financeira e ela é principalmente ideológica. Não é uma briga para salvar o mundo, não é uma briga para melhorar as pessoas, não é uma briga para que se acabe a violência, não. É uma briga para aumentar a violência. Aí o louco vai lá, todo dia mata 5, 10, a maioria crianças. Aí eu vi hoje, eu encho lá os olhos d'água porque eu vi crianças, meu Deus, escangotadas, escangotadas, sem água, sem bebida, sangrando no meio do tempo, não tem mais hospital, não tem mais nada, né? E tem um bocado de bandido e vagabundo que fica defendendo a guerra, você acredita? Políticos, aqui em Terezinha mesmo tem um bocado de vagabundo levantando a bandeira da guerra. É, igrejas levantando a bandeira da guerra. Como é que acontece um negócio desse? Eu não consigo entender. É o caso de uma criança dessa. Como é que um bandido fala um negócio desse com uma criança, rapaz? Por favor. Não dá para entender a guerra, não dá. É porque essa guerra lá, ela termina chegando aqui também. Acaba chegando. É uma tristeza. É uma tristeza.